E aí Dinos, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Hoje, terça-feira, após feriado. Provavelmente vou trocar os pneus, estou pesquisando ainda. Eu ia trocar lá com meus parceiros no grupo Star. Mas eles estão sem o que eu estou querendo. Como eu já usei o Road 2 na outra 09 que eu tinha, eu estou querendo experimentar o Road 5 nessa daqui. E quando eu vou trocar, geralmente se eu for colocar um pneu assim de alta performance, digamos, eu gosto de trocar os dois. Eita, que a Federal já está levando o carro. Eu gosto de trocar os dois. O Federal está levando dois carros. Aí eu gosto de trocar os dois. Aí você vai falar assim, rapaz, você gasta mais pneu que o caramba, hein? Não é que eu gasto muito pneu, é porque os pneus que eu uso são todos macios. Quando não é macio, todo macio é bicomposto. O Bridgestone que vem nela, ele é todo macio. Ele não é nem bicomposto, que é duro no centro, né? E macio nas bordas. Então ele... Ele acaba gastando muito pneu. Só que é um pneu que gruda que nem chiclete, não te dá susto. Mas eu estou usando o Bridgestone aqui na dianteira. Mas ele já está indo. Hoje a moto está com... Deixa eu ver a quilometragem aqui da moto. Ó, 6.793. Quando a moto chegar a 7.500, eu troco a óleo. 6.794 KM. A moto tem. E eu já estou indo para... Para o terceiro pneu. Já estou indo para o terceiro pneu traseiro. O primeiro durou 3.000. Aí chegou no TWI, eu já gosto de trocar. E eu não deixo ele ficar no ferro, não. O TWI, para quem não sabe, é aquela marquinha. Que já diz o limite do pneu. Aí eu vou trocar. Esse outro aqui, como eu troquei com 3.000. Então aqui está com 6.000 e pouquinho, beirando os 7.000. Digamos que ele durou 4.000. Entendeu? Então durou um pouco mais do que o original. Deixa eu passar, meu filho. Durou um pouco mais do que o original. Também é um pneu muito bom, que eu estou usando aqui, que é o Dunlop. Não tenho o que reclamar. Só que ele tem a mesma proposta do Bridgestone. Macio. Também não dá susto nas curvas. É pneu de alta performance. O que eu estou usando é o Sport Max. Só que agora eu estou querendo um que me dê performance, mas que também dure um pouco mais. Bora, Baroque! Um que dê performance, mas que também dure um pouco mais. Nesse caso eu vou para o Pilot Road 5. É o que está me atraindo mais. Aí eu estou fazendo as cotações de preço. Como lá no grupo status estamos sem, eu vou procurar outro lugar. Não posso ficar sem pneu não. Falando em trocar, vou já ter que abastecer. Vou montar na reserva. Mas eu não sei por que. Na minha outra eu não gastava tanto pneu não. Acho que nessa eu brinco mais de arrancada. Por conta do Quick Shifter. Aí eu acho que ela acaba consumindo mais pneu. Até daqui a pouco, galera. Acabei de pegar o pneu. O pescoço todo duro que eu não estou conseguindo virar. Por conta do pneu que está pegando aqui no capacete. Vamos lá. Eu ia pegar o par. Só que não tem o dianteiro. Eu tenho que esperar chegar. O dianteiro ainda não está no ponto de trocar não. Mas eu já ia colocar o par para ficar mais bonito. Mas como não tem, vamos aguardar. O mais traseiro eu já estou indo trocar. Ah, vocês que vão falar assim. Ah, por que eu não faço um borrachão e tal. Cara, eu nunca gostei disso. Não é minha praia fazer borrachão. Primeiro que deixa a moto toda suja. E a maioria aí dos caras que ficam fazendo borrachão não sabem nem andar de moto. Nada contra quem faz, mas... Colocam desses aí que gostam de fazer borrachão para fazer uma curva e não sabem nem fazer. Mas cada um é cada um, né? Vamos respeitar. Cara, é ruim demais pilotar com isso. Meu Deus do céu. Meu pescoço está todo torto. Se a imagem aí estiver torta, vão desculpando. É o pneu. Ela coloca o cone bem pechinho. Deixa eu cortar aqui pelo posto. Vou cortar por aqui. Bora, Corolla. Não entra não, meu filho. Bora. Já já eu mostro para vocês a troca. Acabei de trocar o pneu. Agora eu vou ali lavar a moto, né? Tirar a cera do pneu. Eita, pô. Casa latérica lotada, meu amigo. Vou pagar contas. Uma das recomendações que eu dou a você... Assim que você trocar o... E aí, grande? Lá vai a gente fazendo merda aqui. Hã? Chega mesmo? Vou já lavar ela, que eu troquei o pneu. Já foi mais um. Hã? Vai sair no canal, pô, que eu estou gravando. Estou gravando aqui. Eu troquei o pneu, aí... Vou lavar ela. Ó, o vento, fala a futa do meu. Porque se não... Hã? Aham. Aqui lá já estava indo. Eu vou trocar o dianteiro também, só que o dianteiro eu não achei. Não, eu vou trocar. Valeu, irmão. Abraço, hein? Opa. Os caras hoje estão fazendo merda, menino. Deixa eu passar mais um brother ali, que assiste também o canal. Pois bem, como eu estava falando, uma das dicas, uma das recomendações que eu dou para vocês, Enquanto vocês trocarem o pneu, vocês vão logo lavar. Está aqui ele de novo. Vocês vão logo lavar o pneu, porque todo pneu ele tem cera. Então se você for fazer uma curva, ou uma frenagem, ou algo do tipo, vai ele deixar na mão, E você vai cair. Porque é liso, meu amigo. É mais liso que sabão, não. É mais liso que sabonete. Que passar sabonete no corpo. Então essa é a dica que eu dou para vocês. Sempre que trocar o pneu, lavem a moto. Lavem bastante o pneu, com água, sabão, esfergue. Olha uma 09 ali, a Tracer. Vermelhinha, tudo original. Bonita. Uma das motos que eu pretendo ter para a viagem. Eu acho ela muito chique. Bora, meu filho. Vai. Bora ver para onde é que vocês vão ir. Bora. Deixa eu passar desses carros aqui, porque os caras estão muito lerdos. Agora eu vou passar ali na minha preferida, onde eu lavo a minha moto. Na R-Box. Os caras não passam nenhum tipo de produto. E é tudo feito por um bioquímico e farmacêutico. O cara manja. Estou doido para dar uma acelerada, mas não posso que está com o cera do pneu. Um amigo meu um dia desse caiu. Trocou o pneu e logo o dianteiro. Mais perigoso ainda. Estava indo para casa, ele ia até lavar a moto. Aí foi inventado de entrar em uma rotatora. Deitando um pouquinho, ele nem deitou tanto. Só deitou um pouquinho. Se o pneu fosse o suficiente para derrubar ele. E causar alguns prejuízos e arranhões. Mas a moto está inteira, mano. Só arranhou mesmo. Esse não se decide. Se ele fica do lado direito ou do lado esquerdo. Deixa eu vir para cá, que essa mulher também não vai se decidir. Deixa eu cortar para cá. A você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Isso ajuda bastante a fortalecer o canal e aumentar o nosso público aqui, né? Coisa boa tem que se mostrar. E acredito que estamos sempre gerando bons conteúdos. Não posso deitar. Moto West. É aqui, ó. R-Box. Higiene automotiva. E aí, tem vaga para mim hoje? Vermelho. Isso. Preciso só lavar o pneu, ó. Porque eu troquei o pneu, está com cera. Vermelho, ó. E aí, meu amigo, tudo bem? Manda um abraço aí para os genos que estão lá assistindo. Você vai sair no canal. Isso aqui que é o proprietário, ó. Da R-Box, ó. Ele é bom. Viva? Não, pô. Mas vou gravar, já vou soltar para o canal. Tá? Gente, abraço para os seguidores aí do Tino, ó. Esse aqui é o Mateusão, ó. O cara que comanda tudo. E aí? Tá bom? Não, eu vi só lavar a moto. O pneu. Porque eu fui trocar e está com cera ainda no pneu. Aí é perigoso eu cair, entendeu? Tá listo. Tá listo. Tá sujo. Esse aí é de domingo, ainda nem lavei. Esse cara, eu chamo ele de dimineutro. Parece com dimineutro, né? Dá uma olhadinha aí. Até o tamanho. Valeu, galera. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.